Exclusivo Trechos inéditos do livro de Guilherme de Pádua Os bastidores da TV Segundo Guilherme de Pádua Os artistas são vazios Pela terceira vez Guilherme de Pádua muda o título de seu livro Mas admite que é a última O acusado do assassinato de Daniela Pérez Percebeu que os nomes escolhidos estavam muito grandes E optou por inconsequente paixão O ex-ator permitiu que tivessem acesso aos originais E selecionou alguns trechos para serem publicados Para escrever os três volumes do livro Num total de 585 páginas Guilherme de Pádua usou 12 cadernos universitários Os rascunhos estão em poder de seus pais Em Minas Gerais Veja agora alguns desses trechos Que foram copiados do primeiro volume De inconsequente paixão Todos os diálogos estão na íntegra E autorizados pelo próprio preso Na página 60 O livro traça um perfil da convivência Entre atores, diretores, técnicos E outras pessoas que trabalham Numa produção de novela Uma espécie de raios X Do que acontece no meio artístico E as conversas durante os intervalos das gravações Ele gostava de ficar só Quando estava no ambiente de trabalho Procurava se isolar da maior parte das pessoas Não que fosse arredio Mas os papos eram muito fúteis Giravam em torno de sucesso De sexo E das intrigas das novelas Ou dos atores Sempre um homossexual afetado Ou um comediante, entre aspas Preenchia o silêncio E chamando para si as atenções Satisfazia o próprio ego O ambiente era pedante Era motivo de risos Alguém que chegava dizendo Transei muito ontem Por exemplo Havia muitas pessoas sérias Entre os atores e técnicos Mas em geral eram vazias Faziam de tudo Para se manterem Naquela tão cobiçada Empresa de telecomunicações Não se gostavam Mas se aturavam E esforçavam Para parecerem gentis Amigos E inteligentes Porém O tipo de inteligência Que desenvolviam Era apenas aparente Uma espécie de perspicácia Para fazer sempre Uma observação rápida E divertida Mas jamais paravam Para pensar No quão insignificantes Eram as coisas Que diziam Pois se não perdiam A próxima chance De soltar mais uma Mantendo assim Vivas as aparências Muitas vezes Para consegui-lo Pisavam em pessoas Que ali não tinham importância Ofendiam assistentes Ofendiam assistentes Humilhavam figurantes Era comum um diretor Um produtor Ou até um maquiador Se referir Aos figurantes Usando termos Tais como Esses M's Chibungos E as M's E as M's Dos figurantes Eram raras As exceções Como o diretor-geral Da novela O talma Que era uma pessoa Humana E respeitadora Em geral Desde os faxineiros Até os mais altos Cargos da empresa Todos acreditavam Serem o máximo Não ligavam Para o mundo Porque eram da Globo E avaliavam As outras pessoas Pela beleza física Posição social E condição financeira Dentre eles Alguns às vezes Se mostravam humildes E autênticos Mas a vaidade E a falsidade Eram epidemias Alastradas E ultra contagiosas Naquele meio A luta interna Pelo poder Nos casos Dos atores Mais famosos Ou diretores E pessoas Em cargos De chefia A situação Era ainda Mais delicada Todos se aproximavam Deles E a maioria Absoluta Por interesses Acabavam Sendo o centro Das atenções Porque eram Famosos Ou tinham Poder Para fabricar A fama Tiravam O proveito Disso Comendo Quem quisessem Ou iludindo A própria solidão Com intermináveis Festinhas Repletas De companhias Prontas Para serví-los Dar-lhes Atenção E distraí-los A vivência Que tiveram Para chegar Onde chegaram Dava-lhes Sagacidade Para perceberem A própria Mediocridade E percebiam Mas parecia Que as dificuldades Enfrentadas No decorrer Da cruel batalha Da carreira artística É que Corromperam E esvaziaram Aos poucos Seus corações Chegando ao ponto De se contentarem Com a farsa Na qual se resumia Suas vidas Dinheiro Poder Drogas Sexo Festas E no entanto Nada Nada realmente Significativo Tinham Nem de longe Se tratavam De grandes homens Reles Homens grandes Na imensa máquina Que corrompia Suas próprias peças Numa luta interna Pelo poder Guilherme de Pádua Dá detalhes No seu livro Sobre os bastidores Da TV Globo O ambiente Era pedante Descreve o autor Tchau Tag Tchau 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 Obrigado.